Era uma vez uma cidade que era muito estranha. E quando eu digo muito, é mesmo muito estranha, 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 estranha. Ali havia um problema de outro mundo. Não havia bonecas. Bonecas! E o mais estranho, imaginem, é que as senhoras ricas queriam ter bonecas. Daquelas lindas, com cabelos compridos e roupinhas coloridas. Mas só as crianças é que tinham as bonecas. E agora? Os homens maus obrigavam as crianças a dar as suas bonequinhas às senhoras ricas. Tens que dar a tua boneca à senhora rica. A minha bonequinha, não! Eu não quero dar a minha boneca! Péis. Além disso, as meninas eram obrigadas a andar sempre vestidas da mesma cor. E só tinham uma brincadeira, que era irem comprar laranjas. Nem uma massasinha, não. Laranjas! Laranjas, laranjas, laranjas. Um dia, as meninas juntaram-se, deram as mãos umas às outras muito apertadinhas e saíram à rua, para terem as suas bonequinhas de volta. E gritavam em cor. Queremos as nossas bonequinhas de volta! Naquele dia, os mausões levaram um valente puxão de orelhas. Aqueles marotos, só para aprenderem. Bem feita! Acabou! Viva as melhores histórias das melhores séries. Com o Noz Play. Ninguém fica de fora. Nós. Vamos viver juntos.